A União da Vitória está em festa no esporte paralímpico. O atleta Adriano de Souza, que participou do Campeonato Mundial de Petra, representando o Brasil na competição, que foi realizada de 8 a 16 de julho, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, voltou nesta segunda-feira para a União da Vitória com cinco medalhas. Para recepcionar a equipe, a Secretaria de Esportes promoveu o encontro no estádio municipal Antioquo Pereira. O Adriano foi lá para a Dinamarca representar o Brasil. Ele não estava representando só a União da Vitória, mas sim o Brasil nessa competição e conseguiu voltar de lá com impressionantes cinco medalhas de prata. Teve um dinamarquês que nunca teve ninguém na sombra dele nessas competições, sempre ganhava fácil e essa vez encontrou o Adriano pela frente, se bateu bastante. Tanto é que na prova de 1.500 metros foi decidido com menos de um segundo de diferença. Isso daí numa prova de 1.500 metros é praticamente um empate, conseguiram decidir só com a ajuda da tecnologia mesmo. Então o Adriano foi, surpreendeu a todos, treinou para isso, se dedicou. Então parabéns para o projeto paralímpico que conseguiu levar nossos atletas até o outro lado do mundo para representar não só o Brasil, mas também a nossa cidade de União da Vitória. Sidney Fantin também esteve participando da competição. Ele não conseguiu medalhas, mas foi importante para a equipe, como destacou o secretário. O Sidney também, outro rapaz que foi, não conseguiu trazer medalha, mas fazia parte da equipe, foi, participou, também teve a oportunidade de ir até o outro lado do mundo representar o nosso município. Parabéns também para o Sidney e também para o professor Godoy, que é o coordenador de todo esse projeto paralímpico, que também conta com a modalidade de boche adaptada e esse ano, quem sabe, a gente já conhece, consegue incluir algumas outras modalidades que estão em um projeto muito maior para esse programa pré-olímpico. Adriano falou rapidamente com a imprensa e disse que estava focado e que tinha obrigação de trazer um bom resultado. Petra é uma modalidade do atletismo onde os atletas correm com seus próprios pés, apoiando-se em uma armação com três rodas anexadas a um suporte para o seu corpo. O corredor tem o apoio de um assento e de um suporte para o tronco e o guidão é utilizado para direcionar. Durante a competição, Adriano teve problemas com sua Petra, mas para ele isso serviu ainda mais como uma motivação. Só aumentou um pouco o desafio que já era grande, né? Daí quando, tipo, falaram que a minha Petra era inapropriada, eu não podia usar ela para competir, foi um baque, né? Só que, graças a Deus, a gente conseguiu contornar esse problema, né? Após falar com a imprensa, os atletas saíram em carreata pelas cidades-irmãs.